Opa pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito de aplicações descentralizadas e contratos inteligentes Quem vai falar com vocês é o Daniel Skoko e antes de tudo eu gostaria de convidar vocês pra segui-lo lá no Instagram que vai estar aí na descrição e também no canal do YouTube dele, tá? Então dá essa força seguindo lá, curtindo e compartilhando o material dele que esse cara realmente manja muito dessa parte técnica, realmente vale muito a pena Então fica aí com o material que ele gravou pra vocês, bora lá! Fala pessoal, aqui é o Daniel Skoko, eu vou estar contribuindo com alguns vídeos para o canal Dinheiro Cripto tentando explicar um pouco mais da parte técnica, como as coisas funcionam por baixo dos panos aí do Bitcoin demais criptomoedas também, eu sou programador e empreendedor, já acompanho o mercado há um bom tempo aí acho que o primeiro artigo que eu escrevi foi em 2013 se você tiver alguma dúvida específica, você gostaria de saber como é que funciona é só enviar, deixar um comentário aí, a gente tenta responder em um vídeo futuro, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria falar de um ponto, explicar o porquê que os contratos inteligentes e aplicativos descentralizados têm um potencial muito grande eles têm algumas diferenças bem interessantes em relação a aplicativos tradicionais obviamente não é um mar de rosas, não é que só tem vantagens, tem muitas vantagens também em relação a aplicativos tradicionais, mas as vantagens são bem interessantes e podem acabar gerando algumas inovações bem interessantes por conta disso eu estou mostrando minha tela aqui para ilustrar na prática do que eu estou falando o ponto principal que eu quero abordar hoje é que os aplicativos descentralizados ou contratos inteligentes, na maioria dos contextos esses dois termos vão ser sinônimos o código deles é aberto vou dar um exemplo na prática aqui, vamos ver o Uniswap, maior corretora descentralizada do mundo eu estou no CoinMarketCap, cliquei aqui para ver o Uniswap e você pode ver que por ser um aplicativo descentralizado você já tem acesso ao contrato aqui o contrato principal deles roda na rede Ethereum clicando em More você consegue ver que eles também têm contratos lançados deployados, lançados em outras blockchains por exemplo na Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Solana e por aí vai, Arbitrum então cada uma dessas redes obviamente tem um contrato específico você pode conferir cada um, mas para simplificar aqui vamos conferir o da rede principal da Ethereum cliquei, ele já abriu o Etherscan, que é um explorer da rede Ethereum com as informações desse contrato inteligente e o ponto que a gente está preocupado hoje aqui referente ao código está escrito aqui, o contrato e pode ver que ele tem uma setinha verde setinha verde é quando o desenvolvedor envia o código fonte do contrato faz a verificação e se a gente clicar aqui você pode ver o código foi verificado portanto que foi enviado pelo desenvolvedor é exatamente o que está lá na blockchain e aqui sem muita demora aí já chega no código fonte em Solidity, o código fonte desse contrato então está aqui, linha 1, linha 2, linha 3 e por aí vai você pode ir descendo, pode ver como e aqui a gente consegue ver até saber que o contrato principal do Uniswap tem cerca de 586 linhas de código obviamente isso aqui é o contrato Smart Contract que está na blockchain depois tem o front-end que são a parte gráfica que você usa para fazer, para interagir então o primeiro ponto, o fato desse contrato inteligente estar disponível mostra que qualquer pessoa, empresa, entidade consegue fazer uma auditoria deixa eu ver o que tem nesse contrato está correto, tem bug as funções fazem exatamente o que elas prometem fazer isso deixa muito mais fácil para fazer essa auditoria portanto dá muito mais segurança para você saber você está usando um código ali você sabe exatamente como ele vai se comportar segundo ponto por ser público e a vasta maioria dos contratos aqui eles vêm também com uma licença que é geralmente esse aqui, MIT License é uma licença que permite você usar esse código, modificar, repropor e lançar o seu projeto com base nele você pode até clonar e lançar um clone idêntico a Uniswap, a licença permite acho que tem alguns requisitos que você precisa manter a licença ou se você fizer modificações, deixar essas modificações disponíveis também mas basicamente está livre para qualquer uso pessoal ou comercial desse código aqui então isso também ajuda a fomentar a inovação você pode utilizar, modificar, inclusive tem até softwares que ajudam você a clonar com alguns cliques você clona o Uniswap, lança na rede que você quiser terceiro ponto visto que ele está na blockchain qualquer outra software pode interagir com esse contrato inteligente sem precisar de permissão o mesmo acontece com os aplicativos tradicionais se uma empresa lança um aplicativo aí na internet você não consegue interagir com ele sem ter a permissão dessa empresa sem ter uma API aberta ali que a empresa optou por disponibilizar por fim uma vez que todos esses contratos inteligentes estão ali na blockchain eles têm esse acesso livre você consegue criar outros contratos inteligentes que fazem a composição de um ou mais contratos utilizam partes de um, partes de outro chamam a função de um, função de outro e criam alguma coisa que não existe por exemplo, tem corretores que fazem a troca de ativos de blockchains diferentes isso é possível porque esses contratos são públicos e são acessíveis por outros contratos sem precisar da permissão então tudo isso gera um potencial muito interessante num vídeo futuro eu falo aí dos pontos negativos dos contratos inteligentes beleza? Valeu pessoal!